Vai daquela pose, vai daquela pose, vai daquela pose, da família, 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 família. Yo, vem geral! Pode tocar V27 Racionais, adete o baque! Sustenta o baque, sustenta o baque! V27 Racionais, adete o baque! Sustenta o baque, sustenta o baque! Wow, 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 wow! Sali 3, 2, 1, vim mais! Viva o de novo! Sali 3, 2, 1, Quando tocava Tupac lá em casa eu me alegrava Eu lembro das antigas, era o que me inspirava O meu pai já botava no CD, no toca-disco E mesmo assim, pra te ganhar, hoje eu arrisco E insisto que você é fraca, tio Eu vejo no seu olhar que hoje você não vai aguentar esse patamar De eu chegar numa semifinal e não sair lendo Você nunca sentiu esse peso Eu senti esse peso, sim Mas é porque na minha frente tem o MC A diferença entre eu e você É que quando você ganha eu consigo te aplaudir Eu tô em outro patamar É porque eu fui falando no silêncio Você tentou fazer os outros até gritar Eu não fiz os outros até gritar Você que se acalmou e por isso você se perdeu É claro que o rival vai me aplaudir Porque eu sou o Ronaldinho metendo hat-trick no Bernabéu Tô nem aí, tô nem aí quem é esse Bernabéu Realmente eles não gritaram Porque se você não percebeu quem mandou a punch fui eu Ooooooooo! Ooooo! 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 Oooo! É o Bernabéu Feitário 3 2 1 MIMA! E gente da sua parte fala que mandou a punch Mandando a punch e conseguiu até se grito E por isso que eu pensei Mano, essa menina até tão burra que ela tão burra E nisso eu não insisto Só que você acreditou na sua própria mentira E sinceramente eu tô em outro patamar É porque sendo mina eu tenho que rimar o triplo Sinceramente porque você é ruim eu vou ganhar Eu fui menor eu tive que rimar sete vezes Mais do que todos os monstros que eu bati de frente quando era antiga Mas mesmo assim eu não me importava porque o corre nós fazia No final tudo era só encher a barriga É encher a barriga sim E sinceramente meu parceiro hoje na firma você tolera É realmente não viu o meu tamanho Eu aprendi a matar um gigante com só uma pedra Barulho pra batalha Barulho pra batalha Começando porque tem meu que acha que a Galena foi superior e o barulho foi pra cima Gol! 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 E o dia BcG da polícia milita Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Nada nesse mundo tem o poder de te parar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Gol! 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 E dessa piada você lembra qual é o final? Lembra o que que acontece com bambu? A resulted. Você se perdeu, se fudeu, porque você falou que vai dar a luz em cima ou vai dar a luz embaixo Você se fudeu, porque você não aprendeu, porque eu sou enzo, sou fechado com meus iluminados Todo mundo é, e sinceramente não tô nem aí pra sua fé É porque eu me acomodei, se você não entendeu é que você é um migué Eu tenho mais dois, mas eu também não entendeu E aconselho é que a diferença entre eu e você é que eu sei quando errei e posso chamar o terceiro Nossa, no primeiro você tava tão forte e agora você não tá mais Essa mina é a famosa Coca-Cola de 3 litros, passou do meio e acabou o gás Você não aguenta nas fases finais, e é por isso que você não merece Se hoje tá aqui presente com um MC forte nas semifinais É, se você não entendeu, beleza, mas eu não tolero É que eu aprendi que quando o filme não é bom, eles não esperam a cena de crédito Mas se você não entendeu, é que agora eu mostro que tô afim É que eu me tornei uma ampulheta, se eu acabei eu giro e tenho mais fim Ah, tem mais fim, então beleza, porque hoje eu vim só pra ser o seu próprio problema Eu sou tipo Avenger, Vingadores, quando eu acabar até aplaudindo o cinema E você falando que não vai ter crédito, foda-se, o problema é seu Se você achou ruim, vai reclamar comigo, com o jurado, com a pateia, só não reclama com Deus Terceiro! 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 Quem quer terceiro round faz barulho pra batalha? U Nintendo! É isso, jurados, 3, 2, 1 Terceiro round na casa? Eu queria tanto achar a minha garrafinha Ai! Ela não achou a garrafinha dela Ah, eu tenho a vibe! Que terrível! Vem gerar o camão pra cima, vem geral! O Oliveira tem uma, sounds Vocês vão falar vai pra casa do caralho depois que ele vai. Ele tem Havaí. Ele tem Havaí. Eu não sei se tem, eu não sei se tem. Ele tem Havaí. Vem geral com a mão pra cima. Bora ver se ele tem Havaí, bora ver. Ei, o apresentador pediu pra vocês colocar a mão pra cima. Geral põe a mão pra cima aí na verdade. Eu vou puxar. Vem geral! Cadê Havaí? Geral com a mão pra cima, vai pra casa. Pra você não falar assim, ó. Arrasa. Samamba e sprint e metrô. Tão aceitando a gazala e quem votou no Bolsonaro. Vai pra casa do caralho! Sprint e metrô. Tão aceitando a gazala e quem votou no Ibanez. Vai pra casa do caralho! Vem no O! 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 Prista ali 3, 2, 1. Lima! Ok. Prista ali 3, 2, 1. Foda-se quem votou no Ibanez ou no Bolsonaro. Eu nunca fui de fechar e nem apertar a mão desses otários. Nem dade pra votar eu tinha nessa época. E por isso hoje eu vim apenas parte de buiá e te mostrar que se eles acolherem a gazalho. Eu vou precisar porque tá frio pra caralho. E sei que nisso eu vim com o casaco do meu Trevis. E mostrando que meu kit é da Cactus Jack. É, tô nem aí peças marca. Mas sinceramente eu mostro que no freestyle inflama. Pode deixar eu te salvo um agasalho. Porque depois desse round a Galeno é a que ganha. Mas se você não entendeu essa acomodagem. E sinceramente não pega nem sarropagem. É porque eu me tornei um ser astral. E se você só passou não entendeu minha mensagem. Entendi sua mensagem. Só que cê falou que você é a Galeno a que ganha. A Galeno é que ganha. Eu não vou precisar mais de um agasalho. Esquece porque o Onze veio aqui e botou essa casa em chama. É, botei a casa em chama. Mas sinceramente eu vou desenvolvendo. Realmente você botou a casa em chama. Mas é porque eu tô fazendo. Seu sangue está fervendo. Não, ele não tá fervendo. Tá pulsando. Que significa que minha veia hoje veio pra tá estourando. Meu coração tá funcionando. Tá batendo. Tô apanhando. E nesse momento mesmo. Pior nova que eu tô ganhando. Você tá ganhando? Beleza. Mas se ele tá parando. Como que você mesmo tá se rimando? É porque eu mostrei que em vida eu tô passando. Meu freestyle tô nem aí se eu não estou ganhando. Não falei que ele tá parando. Falei que ele tá pulsando. Tá batendo, funcionando. Sei que você não escutou. Ele tá parando é o seu. Porque tá frio pra caralho. Cê trombou com o mais quente. Se contrariou congelou. É. Congelou realmente. Mas é porque congelando eu sou a fronze. Eu criei a minha própria fortaleza. É porque de tanta tristeza eu tive que ter mais frieza. Barulho pra batalha. 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 Porque tem meu que acho que a Galena foi espere o barulho e vai pra cima. Oze. 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 Galena. Barulho pra batalha. Boa. Vai ganhar dois girados. 3, 2, 1. É isso, vamos nas próximas fases. Muito barulho pra galera. Boa. Foda. Boa noite, Zay.